Uma Lua Absurda 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 Sobre As Nossas Cabeças São Lágrimas Diamantes Te Leve A Esmiriza A 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 Uma lua absurda Sobre a noite se lança Nem você nem a dança Se mexem sob a luz É uma noite sem fim Orbitamos frequências Parecemos crianças De qualquer maneira São lâmpadas acesas Sobre as nossas cabeças São lágrimas Amante Te leve a esperiza Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah ah, 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 ah 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 Obrigado.